Olá povo de Deus, segunda-feira da terceira semana do Advento, 14 de dezembro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Números 24, de 2 a 7, 15 a 17a e de Mateus 21, 23 e 27. Embora o livro de Números faça parte do Pentateuco, dos cinco primeiros livros da Bíblia, junto com Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, ele é pós-exílico quanto a sua redação final. Sua extensão histórica vai do episódio do Sinai até Moab, às portas da Terra Prometida, tempo que compreende mais ou menos os 28 anos da caminhada pelo deserto. Seu nome se deve, é claro, às referências a recenseamentos. O censo é sempre um acto de poder, mas Moisés está obedecendo ordens de Deus. Portanto, quem é o dono do povo recenseado é o próprio Deus. Não se trata de mero registro histórico, mas de uma idealização do povo israelita na sua caminhada pelo deserto, pois apresenta um povo muito bem organizado, em tribos, as tribos em clãs, os clãs em famílias ou casas. Segundo o exegete espanhol Alonso Shekham, o censo adota um caráter militar. O Senhor passa em revista seus exércitos ou esquadrões como passa em revista os exércitos celestiais. O nosso texto de hoje é bem mais compreendido se lemos desde o capítulo 22 de Números, onde aparece Balaão, um adivinho temente a Deus, chamado por Balaque, rei de Moab, para amaldiçoar o acampamento israelita que se aproxima de suas terras. Balaque quer evitar a passagem do povo de Israel que marchava rumo à terra prometida. Balaão não queria atender ao chamado de Balaque, mas depois de recusar duas vezes, o Senhor lhe mandou um presságio que aceitasse o pedido de Balaque, mas que cumprisse somente o que Deus lhe mandasse. E contrariando Balaque, Balaão só tinha bênçãos para dar a Israel acampar. O trecho de hoje é um poema pronunciado por Balaão, abençoando Israel, e nesta bênção o já astrólogo Balaão faz uma profecia messiânica. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem de olhar penetrante, oráculo daquele que escuta as palavras de Deus e conhece a sabedoria do Altíssimo, que tem a visão do Onipotente que se prostra mais de olhos abertos. Eu vejo, mas não para já, contemplo, mas não próximo. Uma estrela surge de Jacó e um cetro se ergue de Israel. Essa estrela será a dos magos, indicando o nascimento do Messias, descendente de Davi, segundo as profecias. E com essa profecia tem-se início a tradição judaica da estrela, como símbolo do Messias, presente até hoje na bandeira do Estado de Israel moderno. Mateus 21, de 23 a 27. O capítulo 21 de Mateus começa com a cena da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aclamado pela multidão que gritava, Osana, o filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor, Osana, no mais alto dos céus. Jesus é identificado pela multidão como o profeta de Nazaré. Tendo entrado em Jerusalém, Jesus vai ao templo e, de forma violenta, purifica o templo aos brabios. E depois desse episódio, Jesus deixou Jerusalém e foi passar a noite em Betânia. No outro dia, bem de manhã cedo, voltou a Jerusalém e teve fome. Procurou figos em uma figueira e, não encontrando nela fruto algum, a amaldiçoou e a tornou seca. Aqui entra o nosso trecho de hoje. Jesus voltou ao templo. E, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os sumo sacerdote e os anciãos do povo disseram-lhe, Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal poder? Jesus respondeu-lhes, Também eu vou fazer-vos uma pergunta. Se me responder, diz, digo-vos, com que autoridade faço isso? De onde provinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a pensar entre si. Se respondermos do céu, vai dizer-nos, por que não lhe destes crédito? E se respondermos dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos têm João por um profeta. E responderam a Jesus, não sabemos. Podemos entender essa resposta de Jesus como uma jogada de mestre, pois afasta atenções e evita uma resposta embaraçosa. Porém, é muito mais provável que Jesus esteja, uma vez mais, fazendo um forte convite à conversão. Há que tomar posição perante a pregação do batista, que apelava exatamente à conversão. Na verdade, no batismo de João, está implicada sua missão de mostrar que o Messias está presente e que é necessário converter-se para tornar-se seu seguidor. Porém, sabemos que aos sacerdotes e anciãos do povo não interessava mudança de vida, pois estavam mais do que convencidos de que entendiam de tudo sobre salvação e já estavam realmente salvos, fechados a qualquer sinal e apelo de abertura a Jesus, que mostrava sua autoridade por meio do bem que fazia a todos que deles se acercavam, com o coração sempre disposto a aceitá-los. Jesus, cada vez mais, impressiona quem dele se aproxima e começa a amá-lo de coração sincero. O teólogo jesuíta, nascido em Tamirnadu, na Índia, Mikael Amalaros, descreve Jesus em uma dimensão de liberdade tão sonhada por nós, alcançada plenamente por Jesus. Diz ele, Jesus vivia como um ser livre, desembaraçado das prescrições legais seguidas pelos fariseus. Questionava suas regras sobre alimentos puros e impuros, sobre pessoas puras e impuras para nos relacionarmos. Desafiava a interpretação que faziam da observância do sábado. Peregrinava livremente pela margem do lago e pelo interior do país. Via as árvores crescerem, as flores se abrirem, observava os pássaros esvoaçando, os peixes se movendo no mar, acompanhava as ondas encapeladas e os barcos de pescadores dançando em suas cristas. Sentia a brisa fresca na tranquila solidão da noite, em lugares desertos ou no alto das montanhas. Sentia-se livre para se associar com os coletores de impostos, os pecadores de toda a ordem. Sentia-se em liberdade para reinterpretar com autoridade a tradição dos antigos. Livrava os pátios do templo de vendilhões e compradores. Caminhava sobre as águas. Trazia mortos à vida. Perdoava pecados e livrava as pessoas da culpa. Libertava as pessoas de suas enfermidades e das opressões que elas acarretavam. Jesus, em suma, vivia como alguém livre. Livre para se relacionar com a natureza. Livre para relacionar-se com Deus. Sem a mediação de estruturas rituais. Livre para se relacionar com os outros. Sem se ver tolido por tabus sociais. Podíamos responder, então, aos sacerdotes e anciãos do povo que lhe interrogavam de onde vinha a sua autoridade. Quem lhe dava esse poder? Dizendo assim, Sua autoridade, o seu poder, vinham de sua liberdade. Um beijo no seu coração.